Eu recebi alguns vídeos essa semana no meu e-mail Olha só o tanto de gente que tá ganhando dinheiro enviando textos no WhatsApp Isso aqui eu ganhei fazendo tarefas simples na internet E tudo isso sem vender curso nenhum, sem hotmart, sem aparecer Sem gravar vídeos, sem marketing digital O melhor disso é que você não precisa investir para ter retorno Foi o tanto que eu fiz só nesse mês Eu não sei o que eu fiz fazer certinho Fazendo tarefas simples na internet, gente Eu acho que eu não gasto nem duas horas por dia trabalhando Vocês estão vendo esse valor aqui? Cara, eu fiz esse valor essa semana apenas enviando textos pelo WhatsApp E seguindo as tarefas do treinamento Renda Todo Dia Pessoal, de verdade, olha aqui Ainda são 9h40 da manhã e eu já terminei todo o meu trabalho do dia Todas essas pessoas estão ganhando dinheiro Mil, dois mil, três mil, até dez mil reais no Pix Por semana enviando textos no WhatsApp E sabe qual que é o melhor? Sem curso, sem vender curso nenhum Sem hotmart, sem marketing digital Não precisa investir para ter retorno Não tem que gravar vídeo, não tem que vender nada Não tem que ser afiliado Não tem que apostar, nada do tipo Só enviando textos no WhatsApp de graça A nova profissão de 2022 Olha só o tanto que eu ganhei Olha, eu já tenho aqui um saldo de 256 mil reais Só enviando textos no WhatsApp Eu vou até atualizar aqui Para você ver que não é uma print Eu vou deixar no primeiro link da descrição do vídeo Um vídeo que eu fiz com o maior carinho Dá uma conferida lá, tá pessoal? Porque em breve a gente vai deletar esse vídeo Eu vou deletar E cara, quem viu, viu Quem não viu, não viu Porque eu não quero que muitas pessoas tenham acesso a isso daqui Porque isso daqui é um mercado restrito Então dá uma conferida Clica no primeiro link da descrição do vídeo Ou clica no link que está fixado aqui nos comentários Se você quer ganhar de 5 a 10 mil reais por mês Sem vender curso nenhum Só enviando textos no WhatsApp E se você baixasse vídeos do YouTube E ganhasse dinheiro Sabia que tem uma estratégia que dá para fazer isso? Você vai lá, baixa um vídeo do YouTube E ganha dinheiro Quanto mais vídeos você baixa Maiores as suas chances de ganhar dinheiro Meu nome é André E sou dono aqui do canal Jovem Rico E também dono do canal Jovem Rico Oficial O maior canal de renda extra do Brasil Vamos lá então pessoal Antes da gente começar Não se esquece de clicar no gostei E se inscrever no canal Para você ser notificado Sempre que sair vídeo novo Gente, vai rolar um sorteio de mil reais via Pix Amanhã Então para você poder participar E ter a oportunidade de ganhar até mil reais via Pix Entra no meu Instagram O link está aqui na descrição do vídeo Também entra no grupo exclusivo do Telegram Que lá eu estou mostrando provas de pagamento todos os dias Pessoal, essa estratégia aqui Esse vídeo aqui Ele é um repost Ele é um vídeo que eu já gravei Há um tempinho atrás E aí eu fui verificar Será que realmente essa estratégia está funcionando? Se eu não me engano Eu postei esse vídeo Acho que foi em setembro de 2021 Do ano passado Fui verificar Encontrei prova de pagamento Vi que tem gente ganhando dinheiro com isso Então vem comigo Eu vou te ensinar É uma estratégia um pouquinho mais complexa Mas se você for inteligente Se você for determinado Você pode ganhar dinheiro nesse ano de 2022 Com isso daqui E o melhor Ganhar dinheiro todos os meses Literalmente Todos os meses o dinheiro vai estar entrando na sua conta Mas tudo isso daí Sem mais rolações Bora lá pro vídeo O que você vai fazer? Primeira coisa de tudo Você vai entrar nessa plataforma aqui E essa plataforma Ela é uma plataforma de vídeos ao vivo No caso live Então tem live de jogos É mais focado aqui em jogos Isso daqui é pra quem gosta bastante de jogo Ah jovem, eu não sei jogar Não tenho vontade de jogar E nem de fazer live Não, você não vai ter que fazer isso Você só vai ter que vir aqui E baixar os vídeos E eu vou te mostrar o porquê Dá só uma olhada Eu vou te mostrar o potencial de ganho Que isso daqui tem Tá vendo aqui Isso daqui é os ganhos estimados por mês Olha só 1.3 mil dólares A 20 mil dólares Essa pessoa ganha Usando a estratégia que eu vou te apresentar nesse vídeo Se eu traduzir para o português Aqui ele fala Ganhos mensais estimados Ele ganha de mil dólares Até 20 mil dólares Por mês Isso daqui por mês Usando a estratégia que eu vou te mostrar Vamos ver quanto que dá 20 mil dólares por mês Galera, é muito dinheiro Muito dinheiro mesmo 20 mil 200, 2 mil 20 mil São 109 mil reais 109 mil reais Mais de 100 mil reais por mês Usando isso Tem mais um aqui que também faz Olha só Ele já ganha um pouquinho menos Ele ganha de 800 dólares Até 13 mil dólares por mês 13 mil por mês Olha só isso daqui galera É uma excelente oportunidade 71 mil reais É muito dinheiro Então eu vou te mostrar aqui Como que funciona Vamos lá então Primeira coisa de tudo O primeiro passo que você tem que fazer É entrar nesse site aqui Aqui ele vai ter vários vídeos para você E aí eu recomendo você clicar aqui em procurar E aqui vai aparecer vários jogos Jogos que estão em alta O que eu recomendo você fazer? Selecione jogos que tem mais espectadores Por exemplo Está vendo aqui GTA V Tem 340 mil espectadores Counter Strike 180 Fortnite 79 mil League of Legends 820 mil Está vendo? E aí você vai selecionar Eu vou selecionar aqui Por exemplo Vamos ver aqui um bem interessante Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar Esse daqui mesmo gente Esse daqui mesmo Fortnite Então eu clico aqui no Fortnite E o que vai acontecer? Vai aparecer vários canais de gamers Que estão ao vivo Fazendo live Literalmente live Eles ganham dinheiro para fazer isso E o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em clips Olha só que legal Vai clicar em clips E vai aparecer vários clips Ou seja Melhores momentos Da live de vários jogadores Então por exemplo O jogador Ele tem um canal ali Como se fosse um canal no Youtube Mas ele tem um canal aqui E faz a live dele E aí A live dele tem ali 2 horas de duração E os inscritos Que estão assistindo a live dele E tudo mais Eles clipam Ou seja Eles fazem um clipe Da live Dos melhores momentos Por exemplo Esse clipe aqui Teve 26 segundos Então é o melhor momento De uma live O melhor momento De alguma live De alguém que fez Tá vendo? E deu esse clipe aqui De 26 segundos Normalmente É momentos engraçados Melhor mira Tá vendo? Bugs Tem várias coisas aqui A maioria é melhores momentos E o pessoal faz isso Eles tem vários clipes aqui E o que você vai fazer? Você vai baixar esses clipes E é através desses clipes Que você vai ganhar dinheiro Gostou? Vem comigo então Olha só Você vai utilizar Uma outra ferramenta Tá bom? Essa ferramenta aqui Pra poder baixar o clipe Vamos lá fazer então? Vou fazer o passo a passo com você Vou clicar nesse clipe aqui Por exemplo Tá bom? Eu pauso ele Copia o URL aqui em cima Vem aqui no site Clica em Submit E ele já vai dar pra mim Poder baixar E se você tá assistindo O vídeo até aqui Ainda não deixou o joinha Clica no joinha E se inscreve no canal Pra você receber vídeos novos Todos os dias Olha só gente Então Tem aqui Tá vendo? E eu vou selecionar A opção aqui De 720x1080 Que é a versão em HD Cliquei Ele já baixou no meu PC Tá vendo aqui? MP4 Então se eu clicar aqui Ele vai reproduzir o vídeo O vídeo já tá no meu computador Tá vendo? Baixei o clipe Só isso Tá bom? Show de bola Então você viu o processo Você entrou nesse site aqui Pegou todos os clips Vou voltar aqui pra você ver Pegou vários clips E utilizou esse outro site Pra poder baixar Tá? Então pode baixar vários Não baixa só um Você vai baixar vários Senão a estratégia não funciona Tranquilo? Show de bola pessoal Agora o que você vai fazer Pra tirar melhor proveito disso? Pra conseguir de fato Ganhar dinheiro Você vai entrar E eu quero te mostrar Algumas coisas aqui Como por exemplo No YouTube Se eu digitar aqui no YouTube Best Moments Fortnite Ou seja Melhores momentos do Fortnite Fortnite é um jogo Lembra que eu mostrei pra você Que eu escolhi o jogo de Fortnite? Vão ter vários vídeos Com melhores momentos Tá vendo? E muita gente posta Tá? E muita gente Consequentemente Ganha dinheiro Com isso Tá? Agora eu quero que você Coloque uma coisa Na sua cabeça Essa estratégia aqui Tem muita gente Ficando multimilionária Com isso Muito Muito dinheiro mesmo Como eu te mostrei aqui Ó Só esse canal Ele faz até 20 mil dólares Isso daqui é estimativa Tá? Mas ele faz de mil Até 20 mil É muito dinheiro Gente É em dólar Tá? Só que é um negócio Um pouquinho mais a longo prazo Então você não vai fazer hoje E amanhã vai ficar rico Porém Daqui um mês Ou daqui Alguma semana Se você for bem inteligente Manjar Fazer isso daqui certinho Você consegue ganhar muito dinheiro Tá? Mas muito dinheiro mesmo Por que que eu tô te falando isso? Porque eu já fiz essa estratégia E sim Já coloquei muito dinheiro No meu bolso Ó Então Como você pode ver aqui Tem esse canal Esse canal aqui É só de melhores momentos De Fortnite Tá vendo? Ó São vários clips Então você entra no vídeo dele aqui Tem vários clips E o que que ele faz? Ele baixa esses clips aqui Das lives Beleza? Junta Faz um compilado De vídeo E aí ele coloca Ó Best Moments Fortnite Tem um outro canal aqui Que é outro jogo Warzone Olha só esse daqui Ó É o mesmo título De todos os vídeos Ó Best Warzone Moments Melhores momentos do Warzone Warzone é o nome do jogo Tá? Olha só Olha só quantas visualizações Quatro dias atrás Cem mil E o legal é que o seu título Vai tá em inglês E então pessoas do mundo inteiro Vai tá assistindo Ah jovem Mas aí eu vou ter que criar um canal no YouTube Galera Você só vai baixar os vídeos Juntar e postar E ganhar dinheiro Olha só que legal E isso não dá Copyright Nem nada do tipo Porque você vai tá baixando Clips aqui da Twitch Olha só isso gente Fenomenal né Clips aqui de outras pessoas Que estão fazendo Dá pra ganhar muito dinheiro Com isso Mas tipo muito dinheiro mesmo Igual eu te mostrei aqui Essa pessoa aqui ó De 800 a 13 mil O top Ó Vou pegar esse daqui então Pra você ver ó Galera Ó Esse daqui ó Momentos Warzone Ganha até 20 mil É muita coisa Tá? É muita coisa Então você pode colocar aqui Ah Eu escolhi um jogo de Por exemplo GTA Então eu coloco Best Moments GTA Tá vendo? No YouTube ó E cara Tem muita visualização Um ano atrás 11 milhões de visualizações É muito dinheiro Tá? Muito dinheiro mesmo Ó Vamos entrar nesse canal aqui Olha só Tem muita gente Colocando dinheiro no bolso Com isso E você não precisa gravar Você não precisa fazer live Você não precisa Nada disso Você só baixa Olha isso daqui Galera 5 meses atrás 3 milhões de views 6 meses atrás 1 milhão de views Isso daqui é o poder Cara Olha isso 7 meses atrás 2 milhões de views Entendeu? Uma pessoa comum Como eu e você Só baixou vídeos E jogou lá E bum Tá ganhando dinheiro Tá bom? Outra coisa Vou te dar um bônus agora Tá? Existe um outro site E esse site aqui Chamado Clydeo Que aí você junta os clips Por exemplo Vou clicar aqui em Choose files Então você não precisa editar Você não precisa ser um mega editor Olha só que legal Choose files Vem aqui Baixa esse vídeo Já faz o upload dele Ele vai fazer o upload Pra você ver Tá assistindo até aqui Deixa o joinha E se inscreve no canal Galera Conto muito com o apoio de vocês Essa estratégia aqui É fenomenal Já vou te mostrar Qual que é o site Que você vai baixar os clips Fica sossegado Vamos esperar upar aqui Então você upa Não precisa ser editor Não precisa baixar programas Nada do tipo Qualquer pessoa consegue fazer Muito simples Ele já tá processando Aqui pra nós Vamos esperar aqui Então Vamos esperar carregar Pode ser que ele demore um pouquinho Vai depender um pouco da internet Ele carregou E ele já abriu aqui um preview Olha só que legal E aí aqui tem esse vídeo Aí você coloca aqui Add more videos Você clica aqui Coloca mais um vídeo E aí você vai juntando Até dar 8, 10, 15 minutos Ou até 20 minutos E aí você vai postando 3 por semana Ou todos os dias Só você baixar E o site Pra você poder pegar as lives E baixar Se chama Twitch Isso mesmo galera O link de todos os sites Vai estar aqui na descrição Segundo link Pra você ir lá no meu blog E entrar Fazer o cadastro Nesses sites Galera Sério Não perca tempo Tem muita gente Ficando rica com o YouTube Só com isso Beleza Não precisa ser YouTuber Não precisa aparecer Não precisa gravar Nada disso Só baixando vídeos E postando Você consegue ganhar dinheiro Se você gostou Dessa estratégia Deixa o like nesse vídeo Comenta aí embaixo Mas igual eu falo pra você Dá sim pra ganhar grana Com isso daqui Mas não é algo Que você vai ganhar De 5 a 15 Ou até 20 mil reais Assim tipo Muito rápido Entendeu Isso daqui demora Um pouquinho mais Agora se você quer ganhar De 5 a 15 mil por mês Usando só o seu celular De forma rápida Entra no primeiro link Da descrição Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima